Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Weezer no final e esse aqui é mais um vídeo que eu vou começar a postar durante a semana. Espero que dê certo. Tô sendo obrigado praticamente pelo YouTube, mentira, o YouTube não tá me ameaçando ainda. Mas aquele negócio, né? Tá fazendo algumas exigências aí pra que o engajamento do canal suba um pouco. Mas como eu não queria fazer, não sei, quem acompanha o canal há mais tempo já sabe que eu faço vídeos que não são quentes, não são de assuntos tão atuais assim. YouTube ultimamente tem funcionado pra quem faz vídeos mais atuais. Então eu vou fazer, mas eu vou fazer bem na má vontade. E é exatamente esse daí o nome do quadro, dando notícias de má vontade. E falando em má vontade, né? A gente pode começar pelo Madame Teia, que estreou esse final de semana e tá sendo muito mais interessante a gente ver as entrevistas, né? Que a Dakota Johnson tá dando do que realmente assistir o filme, né? Dez minutos de conversa com a Dakota, tá sendo mais engraçado do que duas horas desse filme. E olha, eu posso garantir que vale muito a pena assistir as entrevistas com a Dakota Johnson. Normalmente elas já são boas, só que nessa promoção desse filme ela tá basicamente falando Eu não vi, não vi, não verei, talvez um dia eu veja. E aí não sabia o nome dos personagens, não sabe o nome dos filmes anteriores que precedem o filme dela. Tá bem, de qualquer jeito, assim, igual essas notícias aqui. E aí também quem tá aproveitando essa leva aí de que tá saindo o Madame Teia no cinema, já resolveu logo desencalhar alguns filmes que tão ali no fundo da gaveta, que era tudo da Fox, é a Disney, né? Porque a Disney tá precisando dar uma melhoradinha ali com o público dela, principalmente dos filmes de super-herói e até de algumas animações, dá pra falar? Eu não vou julgar tanto, até que gosto das animações recentes que a Disney tem feito. Mas os filmes da Marvel, então, olha, não só os filmes como as séries. Estão pela Hora da Morte, viu? Então fazendo no melhor estilo, a grama do vizinho é sempre mais verde. O que ela fez? Ela foi lá e comprou a grama do vizinho pra grama agora ser dela e ela poder fazer o que ela quiser. Que é mais ou menos o que ela fez com a Fox, né? E aí nessa leva aí, de primeiro anúncio que ela fez na semana passada, foi o filme Deadpool e Wolverine, que é basicamente um filme de quinta série, juntando os amigos pra fazer broderagem e jogar sangue pra todo lado, né? De CGI mais falso do que o do filme 300, pelo menos vai ser sangue, né? Porque os filmes da Disney nada tem sangue, nada tem corte, ninguém se machuca, tá tudo certo. Mas aí, pra fazer o lançamento desse filme, eles resolveram ser um pouco fiel do que a Fox tava fazendo ali no começo, que é continuar com a saga Deadpool sendo pra maiores de 18. E, gente, Deadpool e Wolverine, Wolverine, ninguém aguenta mais esse personagem. Ele já morreu em 2018, 2017, eu acho, quando saiu o filme Logan. Eu tava bem feliz que ele já tinha morrido, mas resolveram trazer o cara de volta e talvez ainda em uma, sei lá, umas 20 versões diferentes pra esse filme, né? Porque eles ainda tão tentando lá aquele negócio do multiverso, que todo mundo já desencanou. A única coisa que funcionou de multiverso, acho que dá pra falar que Loki, né? Eu vi esse final de semana e a série Loki tá muito boa, a segunda temporada. Eu assisti a primeira e achei ok, mas a segunda temporada tá muito boa. E eu acho que é o filme do Homem-Aranha lá, né? Que é legal, eu gosto. E o filme... Eu ia falar o filme da WandaVision, mas ideia é a série, né? E o filme do Doutor Estreia no Multiverso da Loucura. São, acho que, as únicas coisas ali que mais ou menos deram certo, né? Eu sei, tem os dois filmes ali que foram lançados, tem muitos problemas, mas eu achei que são legais. Dá pra divertir. E aí, também, nessa leva, porque eles não cansam de ficar anunciando coisa no final de semana, né? Anunciaram o Quarteto Fantástico, que também é da Fox. Olha só, tem três produções aqui da Fox. Finalmente, anunciaram os atores que vão fazer, os personagens principais, né? Porque seguraram isso daí, anunciaram todo mundo. Se vou ver, até a Rick Avill tava nessa leva aí, mas não. Não foi o Rick Avill. Contrataram um ator muito bom, uma atriz muito bom, um Sugar Daddy e um personagem de Stranger Things que tá morto. Agora, só resta saber, né? Se o filme inteiro vai se passar realmente nos anos 60, porque não tem mais pra onde ir pra frente nesse universo da Marvel, né? Daqui pra frente é só pra trás. Porque tá tudo baseado agora em nostalgia e em coisas que não são deles e são antigos, né? Porque o Quarteto Fantástico, o Deadpool, são tudo coisas de outras produtoras e que já são meio antigos, né? E pra completar essa trinca de nostalgia, né? E da grama do vizinho, foi anunciado o X-Men 97, né? Que é uma continuação de X-Men dos anos 90, aquele bem antigo, antes do X-Men Evolution, lembra? Que a história que eles vão contar vai se passar alguns meses ou anos depois da morte do Charles Xavier, que aí eu já dei um spoiler, nessa série original. Então a história vai continuar dali mesmo. Eu achei quando eles anunciaram X-Men 97 que ia ser um reboot, contando não a mesma história, mas uma outra história com a mesma pegada. Mas não, decidiram que vamos continuar porque vamos jogar no alvo que tá certo, né? Porque a gente tá perdendo muito, então vamos numa coisa que tá mais garantida. E aí nessa brincadeira a gente pode até falar, né? Quem teve a ideia de comprar a Fox na Disney deve estar recebendo um bônus bem do gordo, né? Porque tudo que tá saindo da Disney, tudo que vai sair, tudo que tá dando certo, pelo menos em promessa, né? A gente não viu ainda se a produção vai ser boa ou não, é da Fox. Então, quem teve a ideia de comprar, meus parabéns. Só espero que façam algo bom com isso. Porque a nostalgia dos filmes da Fox são muito bons, mas a gente não dá pra falar que os filmes da Fox eram tão bons assim, né? A gente tem uns X-Men bem ruins ali no meio, mas eu gosto de X-Men, então eu gosto de todos eles. E aí, além disso, né? Algumas fontes misteriosas, né? Estão dizendo que a Disney pode adiar algumas das produções que estão prometidas pro ano de 2025, pro ano que vem. E aí é aquela, né? Isso que dá você contar com o ovo, o núcleo da galinha, sem saber se vai dar certo ou não, e aí as coisas começam a dar ruim, você precisa apostar no que dá certo. E aí apostaram no que dá certo, provavelmente eles devem estar puxando coisas que são da Fox pra um calendário mais próximos e adiando as coisas que são da Marvel mesmo e revendo tudo que tá acontecendo, porque não tá fácil pra ninguém, né? Principalmente pros filmes de super-herói. E aí, tão falando que o Superman também aceitou um filme, algum papel nos filmes da Marvel. O Henry Cavill, ele já sabe, né? Já deu aquela zona toda lá, com o nosso queridíssimo diretor de Guardiões da Galáxia, que assumiu a DC e aí ele saiu do universo, ficou ali perambulando, fazendo umas coisas meio ruins, fazendo coisas que ninguém sabe se tá fazendo realmente ou não, se vai sair. Mas pelo que tá falando, é que ele aceitou um papel, não se sabe qual o papel, nem qual o filme, e nada, nada. Só sabe que ele assinou o contrato. Pra mim pode ser qualquer coisa, desde que ele apareça mais vezes sem camiseta, tá ótimo. Então o Henry Cavill não precisa nem fazer papel nenhum, ele pode só ficar passando na tela enquanto tá a cena acontecendo, a cena de ação, o Henry Cavill passando lá, tá ótimo, não precisa fazer mais nada. E aí só pra terminar essa patifaria de super-herói, que eu não aguento mais falar disso, fica a recomendação do Loki. Quem não assistiu a primeira temporada, assista pra você entender a segunda, e a segunda temporada tá disponível, acho que já... Acho não, né? Já tá disponível completa, ela é mais curta que a primeira, e é muito boa. Eu acredito que tenha sido uma das melhores coisas que eu vi da Marvel nos últimos dois anos, mais ou menos, e se bobear é melhor até do que muitos outros filmes das outras fases da Marvel. E aqui ficam meus parabéns pros envolvidos, por usarem toda a capacidade do cérebro deles pra conseguir fazer um roteiro muito bom. E aí também é aquela, né? Foram uma das poucas séries que eu vi, o resto não vi, não verei, não me interessa, porque pode ser bom? Pode ser bom, mas aí a gente sabe que tem, né? Umas séries bem ruins ali que foram lançadas. E agora pras estreias da semana. Não tão bem da semana, né? Porque tem coisas aqui que foram da semana retrasada, só que carnaval ninguém vê vídeo, né? Então vai sair essa semana, né? Eu vou colocar nessas notícias. E tivemos Pobres Criaturas, que vai sair um vídeo aqui no canal, acredito que esse final de semana, mais ou menos, ou essa semana ainda, não sei. Fica aí o mistério. É um vídeo de análise cenográfica, conversando um pouco ali com os vídeos falando sobre o Toby Olly, que é um fantochista, né? Um bonequeiro francês, e com os vídeos do Jim Henson. E aí eu já digo que assim, vale muito a pena, vai ver esse filme. Se você não tem paciência pra filme meio voltado pro estilo mais artístico, engole o choro, compra mais pipoca, compra um chocolate, vai lá e assiste, tá? Aproveita que essa semana vai ter... vai começar a promoção de R$12,00 o cinema, não sei se vão ser todos os cinemas, e não sei se vão ser todos os tipos de filme, mas você pode procurar no site de cinema mais próximo de você e ver quais as sessões. Já pega esse aqui e vai lá ver. Você não vai se arrepender. Eu posso garantir pra você. Então vai, assiste esse filme, depois você me conta aqui o que você achou. E aí na semana passada também estreou Zona de Interesse, o filme que tá no Oscar. Eu não sei se eu vou ver esse filme. Eu quero ver, mas eu não sei se eu vou ver. Mas assim, né? Filme de Oscar. Provavelmente vai ser bom. Principalmente porque esse aqui não falaram que é Oscar Bait, né? Porque, já sabe, filme de Oscar Bait é aquele negócio. Eu tenho uma pessoa só atuando, o restante tá só passeando ali e nada acontecendo. Mas esse aqui, pelo menos estão falando que é muito bom, então provavelmente eu veja. E não tem problema. Se você vem entender o filme, depois você procura aqui no YouTube, vai ter algum vídeo de alguém explicando o filme. Vai ficar assim, facinho. E se você entendeu, parabéns. E aí, pra quem não quer ver filme de arte de nada, estreou o Marshall Urso também. Se você quiser ir lá assistir, acho que fica aberto. Tem filme pra todo mundo. E aí também ainda estão os cinemas, o filme Wonka. Esse filme aí estreou faz bastante tempo, mas eu vou colocar aqui como estrada semana passada, porque eu vou panfletar esse filme até ele sair do cinema. Por quê? Vale muito a pena. É musical, não gosto de musical, não, 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 não. Ai, não interessa. Vai e assiste. Cala a boca, engole o choro, de novo, vai lá e assiste. Você não vai se arrepender. Eu posso garantir pra você. Eu amo, assim, esse universo da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas eu fui esperando nada. Por quê? Tem time de Chalamet, não gosto muito dele. Mas eu saio do filme até mais empático com esse menino. E acho que se eu saio mais empático com ele, então pode ser que vocês gostem desse filme. E assim, né? Ele tá há muito tempo no cinema, então a galera tá gostando. Se você não viu ainda, vai ver também. E aí, realmente, chegamos nesse último final de semana, né? E nas estréias mundiais que tivemos, tivemos em primeiro lugar, né? No box office do Mojo Box, o filme Bob Marley, o One Love, que ele estreou com... no primeiro final de semana com mais de 80 milhões de bilheteria no mundo inteiro. E isso é impressionante, porque um filme com mais de 80 milhões de bilheteria no primeiro final de semana é muito bom. principalmente pra um filme de biografia musical, né? Tivemos aí Taylor Swift, Beyoncé no final do ano, mas biografia musical. Há o estilo Rocketman, da Whitney Houston, o do Bohemian Rhapsody. Então é mais ou menos esse estilo, é um filme biográfico, então ele teve uma bilheteria muito boa. Então dá pra considerar que esse filme aí vai ficar em alta mais um tempinho aí e pode ser que ele saia dos cinemas com uma bilheteria muito boa. e claro, né, também a gente tem Madame la Putea, que estreou com um pouco mais de 51 milhões de bilheteria, e isso daí é ok e tal, ninguém se importa, mas será que ele vai ser o primeiro fracasso de 2024? Já colando com os filmes de 2023, que não deram certo, a gente já cola direto em 2024. E aí, saindo do cinema, indo pra música, esse final de semana teve álbum novo do Kanye West, porque eu tô falando dele, simplesmente pra poder facilitar a Lana Del Rey, né? Kanye West is blind and gone Mas na verdade ele não foi, ele tá aí de novo, com certeza sempre falando um monte de asneira, que é o que ele faz, mas o engraçado é que todos os fãs da Taylor Swift se juntaram com os fãs da Beyoncé pra ficar dando streaming nas músicas da Beyoncé pra barrar o álbum do Kanye West. E aí, naquelas, né, os três artistas tão riquíssimos e essa galera brigando. Eu ouvi todas as músicas, é tão boas, ok. Vai lá ouvir também. E aí, né, Beyoncé, né, que entrou aí pra empatar com o Kanye West, ela aproveitou o Super Bowl pra anunciar duas músicas e o segundo ato, o segundo ato, finalmente, do Renaissance, né? Que, pra mim, eu não sabia o que ia ser, se ia ser um álbum, o segundo ato ia ser um filme, o terceiro ato a turnê, mas não, pelo visto, cada ato vai ser uma turnê e são três atos, então a gente pode esperar mais um álbum por aí. E assim, claramente, Beyoncé tá copiando a Lana Del Rey, que resolveu fazer um álbum country agora e a Lana tá anunciando esse álbum country vai fazer quatro anos, só que aquela, né, camarão que dorme no ponto, a praia leva, né? E quase que a Lana Del Rey é levada pra essa praia aí, mas ela falou que sai esse ano, então a gente pode esperar. E agora a Beyoncé, né, lançando o álbum country, né, o mundo virou um grande sertanejo, né, vai estar as gay do Brasil todinho agora dançando música country, essa eu quero ver, quero ver todo mundo no show sertanejo, todo mundo no show do Lan Santana pedindo pra ele cantar Beyoncé, quero só ver isso daí. Não sei, pra mim isso daí veio uma tentativa dela de querer conseguir vender mais da música dela em outras regiões do país, né, porque a gente sabe que os Estados Unidos, aqui a coisa é dividida, mas lá a gente sabe que é muito maior. E música country sempre dá muito streaming, dá muito prêmio, muita gente ouve, muita gente gosta, então isso daí pode ser uma tentativa dela de conseguir o coração do americano trumpista. Vamos ver se ela consegue. Talvez ela pode até anunciar um voto aí no Trump pra falar que gosta dele, pra ver se a galera escuta a música dela. mas não sou de lá, vou ouvir do mesmo jeito. E aí tem notícia da Taylor sim, não queria noticiar porque não tem nada pra falar dela, mas a única notícia que a gente tem pra falar dela e que merece ser falada é que essas semanas aí, né, tem vazado aí o quanto ela usa de carbono voando de jatinho pra lá e pra cá e que se todo mundo usasse, aliás, se todo mundo tivesse um jatinho pra usar o tanto que ela usa, na semana que vem a gente já estaria todo mundo morto. Então, mulher, guarda esse jatinho, aprende com o sertanejo brasileiro, tá, compra um ônibus, um ônibus trailer, estampa a sua cara nele dos dois lados e vai viajar, minha filha, coloca esse ônibus na estrada e vai fazer turnê de ônibus, olha só, salva o planeta, salva o planeta, ele tá precisando, eu não aguento mais tomar refrigerante num canudinho de papel, fica aquele negócio derretendo, sabe, quando você tá aí já na quinquagé, como é que era, já, 138 toneladas de carbono pra ver esse namorado dela aí, minha filha, é só um namorado, vai de ônibus. E aí também a gente tem Jennifer Lopez, A Everything in Her Mind, como a gente fala no seleto canal Hollywood Forever TV, sim, vão lá, dá streaming pra essa lenda que é a Fernanda Soares e o Ademir Correia, lançou o filme finalmente com as músicas do álbum dela. E aí, o que que ela faz? Decide fazer, ao invés de falar sobre a música dela e sobre o álbum, ela decide falar sobre a vida sexual dela com Ben Affleck, que não importa. Então, a gente já vai pra próxima notícia que alguém que é realmente latino e importa, que é... Shakira também vai lançar um álbum. E aí, esse álbum provavelmente vai ser pra ficar falando mal do marido dela e eu já tô pronto pra ouvir, né? Porque nada melhor do que uma mulher que foi traída fazendo... falando mal do ex-marino. Porque tirar onda com boy lixo nunca é demais. Eu acho que assim a gente pode aproveitar bastante esse álbum. E aí, antes da gente finalizar, de dar notícias de má vontade, se você vê até aqui, se você chegou até aqui, espero que você esteja gostando, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha isso daí. Então, pode ser que esse vídeo aqui venha toda semana ou pelo menos quando tiver alguma notícia relevante pra gente falar. não sei ainda se ele vai sair na segunda ou na terça-feira, mas provavelmente vai ser bem no comecinho da semana. E também pra ver até onde eu aguento, né? Porque burnout vem aí, né? Três vezes por semana não é fácil. E aí, a última notícia é só que eu gosto mesmo ter uma cantora japonesa chamada Tada Rikara, acabou de lançar um single novo, muito bom, vão lá, escutem, que é um single que vai carregar a nova coletânea dela e aí ela anunciou uma turnê também, que é uma coisa que ela não faz há muitos anos e já disse em própria turnê que não gosta de fazer turnê. Essa daí, a vida dela tá bem fácil, viu? A gente sabe que ela tá onde tá porque os pais dela são um produtor famoso e já foi uma cantora muito famosa, então, mas é isso. Eu gosto muito dela. Quem reclamar dessa notícia de uma cantora japonesa num vídeo de notícias pop brasileira e americana, foda-se, o vídeo é meu. Eu coloco a notícia que eu quiser aqui e se você achar também que tá faltando ao completar as notícias, você pode completar aqui embaixo porque eu tô dando a notícia de má vontade. É esse o intuito do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.